Dona Nena, como encontrar o equilíbrio entre as atividades virtuais e as presenciais? Este é um dos problemas, porque muita gente está tão deslumbrada com essas facilidades, eu diria, porque elas realmente facilitam a vida nossa, que se esquecem dos valores primordiais. Observamos, dê um celular, dê esse brinquedo gratificante para um menino. Então, horas fica, leva até o celular para a mesa de refeição, fica distraído na televisão, não se conversam mais com os pais, ficam jogando, porque é muito gratificante. Então, estes valores é que devem ser repensados. Ela não veio para destruir os valores antigos, mas veio para acrescentar. Então, este equilíbrio é que deve ser pouco, lentamente observado, porque na nossa imaturidade, nós vamos exatamente achar que ele vai substituir tudo. Substituir a casa espírita, substituir tudo. E isso é mentira. Dona Nina, atualmente, todos estão muito maravilhados com as possibilidades de encontros pelas ferramentas virtuais. Como fica, então, a troca fluídica entre as pessoas? Por ora, nós não poderíamos responder isto. A doutrina espírita é uma doutrina de evolução. Então, eu fazer esta troca de fluídos a você, agora que está me vendo e me ouvindo, eu não sei como eu faria isto. Porque nas mãos, a gente transmite através do magnetismo. O médium, que ele tem um magnetismo, ele pode ajudar aquele paciente que está ou enfermo, ou às vezes até precisando de um socorro para o seu próprio equilíbrio mental. Mas esta troca de fluídos é muito difícil através da tecnologia. Talvez isto futuramente possa ter um recurso para ajudarmos, sim. Claro, às vezes até o enfermo que está num leito de hospital. Mas transmitir a fé, a esperança, a palavra é uma coisa. O magnetismo pessoal ainda nós não descobrimos. Será que a proteção e a assistência espiritual é a mesma numa atividade espiritual na forma virtual? Nós acabamos de dizer que não é igual. É um recurso magnífico. Mas igual não pode ser. Porque veja, eu naturalmente, ao aplicar um passe na casa espírita, os espíritos vão me utilizar a minha força, o meu magnetismo associado à força espiritual. Agora eu estou transmitindo a palavra, mas o magnetismo meu, não. Então como eu posso levantar a mão e aplicar o passe? Nós vemos que há recursos na casa espírita que dificilmente nós poderíamos fazer. Mas por hora pode ser uma alternativa. Mas nós devemos tomar cuidado para não achar que isto é a solução. Porque as nossas fraquezas são imensas e nós vamos nos acomodar. Vocês observaram quanto essa tecnologia moderna está afastando as pessoas até da própria sociologia tão necessária da sociedade. Os meios de comunicação nos fecham em circuitos pequenos. Abre pela internet, pela tecnologia moderna, mas entre as criaturas estamos sozinhos. E observamos com muita tristeza de ver, hoje em dia, até irmos para o espaço, Sendo enterrados, se substituíram os velórios. Não podem ir as pessoas, as famílias não têm o recurso, nem de uma noite velando um corpo. Quantas chorarão com lágrimas de ter perdido noite junto à família, conversando. Quantas pessoas que hoje não puderam enterrar seus pais, lamentaram as noites que não tiveram com eles. Quantos filhos chorarão por isso também, não tendo podido desfrutar da imagem dessa família. Então, não vai ser substituído, mas temos que repensar. Dona Nena, a senhora falou há pouco com muita propriedade sobre o passe. Será que há alguma atividade que possa substituir o passe? Por hora, se fala em passe coletivo. Seria como migalhas. O passe coletivo, normalmente, é vibração. É uma bênção. Nós vemos, por exemplo, o Papa no Vaticano. Ele levanta as mãos e abençoa aquela multidão na praça. Mas o individual que dá a força do magnetismo, que é estudado através da ciência, esse ainda, pelo virtual, eu não sei até que ponto você possa imaginar que seja como apenas uma sugestão. Eu possa levantar a mão e você se sente realmente gratificada. Porque, se você pensar isto, o seu pensamento vai te favorecer. Mas não a minha vibração. Porque ela está realmente ligada à minha imagem. E as reuniões mediúnicas, a senhora acha que será possível realizá-las virtualmente? Seria realmente uma falta de caridade do mundo espiritual? Você gostaria de ver os defeitos de seu filho ou de um familiar nosso exposto aqui, chorando, lágrimas exposto? Ah, seria a falta de caridade do mundo espiritual. Há de ter outra maneira de aprendizado, mas não essa. Porque na casa espírita, ele vem quando vem. Por quê? Para sentir a força no templo espírita, realmente, da sua reencarnação. Então, o mundo espiritual traz para que ele tenha o contato com o médium. E aí se faz o fenômeno. Do contrário, quando o médium é anímico, anímico quer dizer o espírito dele falando, ele aproveita. Então, isso através da comunicação é o que a gente muito vê em casas não espíritas, que o espírito vem e depressa ele se sente doutrinado, não acredite nisso. Porque no mundo espiritual há melhores esclarecedores que nós aqui na Terra. Muito melhores. Quando eles vêm através de um fenômeno assim, é exatamente para que o espírito sinta, se sinta num corpo encarnado. Do contrário, só haverá benefício por sugestão, porque o médium é anímico. Então, se eu falar para você que eu estou recebendo o espírito e é a mim mesmo, e fizer bem a você, é o meu espírito, não o do mundo espiritual. Não acredite. Dona Nina, e os grupos de estudo que anteriormente eram realizados na casa espírita? Seria, é válido, porque sabemos que atualmente está sendo realizado de forma virtual esses grupos de estudo que anteriormente se fazia na casa espírita. Como fica essa questão? Eles serão feitos e devem ser feitos, mas nós temos observado quanta bobagem também sai através de pessoas despreparadas que falam em nome da doutrina espírita quando não é verdade. Então, desde que os grupos sejam bem orientados, porque falar numa casa, você fala para 200, as 300 pessoas, mas quando você fala numa internet, você fala para o mundo. E depois é como um travesseiro de penas jogado pela janela. Você pode recolher muitas, mas não todas. Então, o perigo é exatamente esse. Os grupos têm que ser confiáveis e bem confiáveis. Do contrário, é um monte de bobagem espalhada pelo mundo em nome daquilo que muitas vezes a pessoa depois não se responsabiliza. Dona Nena, o espiritismo corre risco de sumir se as pessoas não forem mais aos centros espíritas? Nós já respondemos que realmente a casa espírita é insubstituível. E a doutrina espírita não nasceu para ela morrer. E a casa espírita bem orientada é a nossa segunda família. Então, jamais isso vai acontecer. Vai diminuir? Vai. Tudo vai mudar. Por que não mudaria isso também? Aqueles mais preguiçosos, aqueles que costumam dormir durante que o orador fala, ele não vai ir. Ele vai preferir ouvir em casa. Porque não tira roupa, vai ouvir de pijama, vai deduzir ele sozinho, não vai se socializar, não vai se beneficiar do companheiro que tem ao lado, da troca de fluidos, do magnetismo que tem, da imantação da casa. Então, vai mudar, mas absolutamente vai deixar de desistir. Vão ser os valores modificados. Dona Nena, muitas casas espíritas deixaram de lado, inclusive, a assistência social por causa dos cuidados com as aglomerações. Claro, para evitar o contágio. É papel de centro espírita ajudar materialmente tantos necessitados? A casa espírita, ela sempre deve fazer assistência social. Porque há muitas condições, às vezes, que as famílias, para realmente o evangelho poder penetrar, precisam viver e para viver precisam comer. Agora, neste problema de epidemia, é preciso que se saiba até onde a gente tem recursos para fazer esta assistência. Se a casa espírita não tiver recursos para que seus companheiros não sejam contaminados porque são pessoas de risco, pessoas idosas e enfermas, ou que não tenham condições, ela pode fazer assistência social, levá-las aos líderes da comunidade, às casas de repouso, as necessidades, aonde elas existem, mas que tenham uma literança preparada, boa e preparada para fazer. Se alguém da família estiver doente, posso dar passe? Se já for trabalhadora nos passes da casa espírita? Como nós dissemos a você, a casa espírita está mais preparada para o passe do que o nosso lar ou um lar. Mas é claro que pode e deve, neste momento, por exemplo, que nós estamos afastados da casa espírita, o passe deve ser dado entre os familiares, mas até a troca de fluidos é tão necessária para que isto seja feito através de outros companheiros da casa espírita, O passe é realmente preparado para isto, para ter até o acolhimento destes espíritos que muitas vezes estão conosco pedindo socorro. Eles são esclarecidos na casa espírita e amparados. Se você os dá no lar, quem os levará? Então, você pode e deve, mas não substitui. Dona Nena, o que a senhora aconselharia para o equilíbrio mental nesses tempos de crise? Se você já conhece alguma coisa de doutrina espírita, procure agora pô-la em prática. Se não conhece, estude, porque é agora que a gente sabe. Quando você pensa, durante tantos meses eu estou, como eu também, já reclusa há quase quatro meses, imaginar, e aqueles que estão numa casa de repouso e que muitas vezes não têm a visita do familiar? Às vezes, aquele familiar é muito caridoso, vai à casa espírita, visita, dá passe, mas não visita o seu familiar na casa de repouso. Então, ele está sozinho, abandonado. Ou então, aquele pai esquecido, aquela pessoa que realmente ela poderia ter sido beneficiada e não foi. Agora é hora de a gente repensar quais são realmente estes valores. Então, colocá-los em prática e ver como nós somos beneficiados. E porque nós temos que imaginar que as nossas vibrações agora sejam muito importantes para aquele que está entubado num leito de hospital, isolado numa casa de repouso. Aquele querido que perdeu o seu familiar e não pôde nem ter a alegria de velá-lo. Então, é aí que nós temos que repensar. deixar de ser egoísta, porque eu, 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 eu sou feliz, era feliz e não sabia. Ainda sou feliz e posso ser mais. Então, eu, 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 eu sou feliz e posso ser mais. A CIDADE NO BRASIL